Continua ainda nesse tema porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também cumpre a agenda em Nova Iorque e hoje ele tem uma série de compromissos às margens da Assembleia Geral da ONU. O Sérgio Patrick acompanha tudo de perto, tem detalhes para a gente então da agenda do Fernando Haddad. Oi Sérgio, boa tarde para você. Boa tarde Luciana, boa tarde para todo mundo. Hoje está bem melhor aqui em Nova Iorque do que a chuva que a gente teve ontem, né, céu azul, temperatura bem agradável. O ministro Fernando Haddad não para, né, ontem foram três eventos, mas uma reunião fechada, hoje já está no segundo evento, foram duas reuniões fechadas com investidores na manhã de hoje, né, essa é a segunda, eu estou bem em frente aqui ao prédio, mas não há acesso para mídia, para esse evento, né, a imprensa não pode acompanhar esse evento, uma reunião fechada. Mas a gente sabe que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem apresentado as propostas do Brasil para tentar crescer de forma sustentável, né, o plano de transformação ecológica, destacando o desmatamento da Amazônia que vem sendo, vem caindo, né, no governo Lula. Também a matriz energética do Brasil limpa, mais limpa do que muitos dos países desenvolvidos e que pode ainda aumentar essa produção de energia limpa e como transformar o Brasil numa potência industrial, uma reindustrialização do Brasil, né, o ministro tem falado sobre isso, com o norte sempre na sustentabilidade, né, com o foco em produzir produtos, em manufaturar produtos que sejam limpos, né, que sejam com energia verde e que tenham esse selo de aprovação para entrar na economia global com muito mais força. Ainda hoje, o ministro vai conversar com o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, num evento no final da tarde e ontem, em um dos eventos nos quais ele participou, na Universidade de Colômbia, o ministro falou também sobre juros no Brasil, né, que são também um ponto importante para esse desenvolvimento da economia e como ele tem feito para que o Ministério da Fazenda esteja alinhado com o Banco Central, que é independente, nesse caso, né, no governo brasileiro. Obrigada, Sérgio Patrick. Olha, durante esse evento nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou o patamar da taxa de juros no Brasil. Vamos ouvir. De fato, o Brasil pratica, e não é de hoje, as mais altas taxas de juros do mundo, em vários momentos históricos, isso foi assim. E eu, no meu, quando eu fui indicado pelo presidente Lula, né, ministro da Fazenda, eu, a primeira providência que eu tomei, no sentido de, buscar uma aproximação com o Banco Central, né, que tinha, na ocasião, nove dos nove diretores indicados pelo governo anterior, era promover uma aproximação no sentido de harmonizar a política monetária e a política fiscal. Então, foi uma situação de estranhamento inicial, mas o que eu procurei fazer pela Fazenda foi apresentar argumentos técnicos sobre a viabilidade de uma mudança da política monetária ainda no primeiro semestre. O que não aconteceu, mas aconteceu na primeira reunião do cupom do segundo semestre. Em agosto, começou o ciclo de cortes. Eu entendia que o ciclo poderia começar duas reuniões antes, né, a reunião de abril já poderia trazer um corte da Selic, talvez não de meio por cento, como aconteceu em agosto, mas já testando possibilidades. E aí E aí